Exatamente Silvia, o pessoal da guarda da Romu está trabalhando 24 horas por dia e essa turminha num carro turbinado, Goiânia fora, na região sudoeste, ali no parque Anhanguera quando esse pessoal viu o carro da Romu, acelerou aí a Romu falou, vamos atrás para ver o que está acontecendo teve resistência não, viu, nem perseguição, eles se entregaram logo mas ó, um casal com maior idade e três pestinhas menores, né lá eu perguntei, mas onde é que entra a fraude bancária aí? olha só, boa tarde para vocês, obrigado pela presença mais uma vez, parabéns pelo trabalho e como é que vocês descobriram sobre essa fraude? Boa tarde Boa tarde, boa tarde a todos nos assistem, queria de antemão aqui parabenizar a todos que operam comigo, sob meu comando na Romu, tem trabalhado muito e aí, certificado como uma das melhores e mais atuantes Romu do país nós estávamos em patrulhamento pela madrugada, enquanto a sociedade dormia nós estávamos garantindo o descanso do povo goiano verificamos esse veículo preto, um veículo de luxo ao passar na via contrária à viatura, um odor de maconha assim que percebeu a nossa presença, evadiu, houve um breve acompanhamento procedemos à abordagem e encontramos ali quase sete mil reais em espécie de oriundo de crimes, vários cartões de crédito de débito não só de vítimas, porque tem muita gente, mas muita gente que está aí alugando suas contas para passar dinheiro do crime para ganhar uma porcentagem pífia e são aí corroboradores de vários golpes e crimes hediondos que têm sido comedidos nessa cidade e alguns sim vítimas aí então vários cartões, crédito de débito, quase sete mil reais em espécie quantidade de drogas somado às passagens aí dos dois maiores e dos três menores mais de 15 passagens pela polícia a moça de 19 anos, que inclusive tornou zelada tráfico de drogas, roubo, receptação, formação de quadrilha irão responder agora novamente por tráfico de drogas e corrupção de menores Pequeline, corrupção de menores porque a lei determina porque menor inocente ou corrompido ali não havia nenhum olha para vocês verem a importância da Guarda Civil Metropolitana quando eles surgiram, surgiram embaixo de várias polêmicas falando que eles deveriam ficar em parques, em bibliotecas mas imagina só se isso realmente tivesse acontecido esse e outros casos que a gente sabe de tantos não teriam sido aí resolvidos se vocês prenderem e apreenderem pessoas menores e também produtos ilícitos entregar aí para a justiça, né? Sim, nós temos determinações específicas disse nosso comandante-geral Elton Paranhas nós continuamos fazendo o nosso serviço que é proteger os próprios públicos mas hoje trabalhamos mais com inteligência o que um homem, uma dupla fazia de segurança hoje nós conseguimos fazer aí por meio de monitoramento, de vigilância e conseguimos atender melhor a sociedade fazendo esses trabalhos, patrulhamento preventivo e contra fatos, contra números não tem argumentos algum a Romulo tem se estabelecido a Guarda Civil Metropolitana como uma das melhores desse país nosso e a resposta tem sido dada E a gente agradece E vem cá, alguém lá se justificou colocou a culpa no outro como é que foi a abordagem? Absolutamente já sabem que a lei é benéfica demais da conta para os menores aí são simplesmente infratores vítimas da sociedade culpados somos nós então a mistura ali que eles adoram dinheiro, ostentação, droga, luxúria vão para a boate, para as festas para gastar 10, 15 mil na noite que não é deles saber de procurar um serviço procerrado, menor aprendiz ninguém quer saber então hoje o que uma criança uma criança, uma adolescente uma adolescente trabalha aí num procerrado num menor aprendiz para ganhar um salário mínimo por mês eles gastam aí para comprar um tênis para ir para a balada para usar uma única vez para ostentar o dinheiro que não é deles cometendo vários crimes e fica aí para os pais antigamente os filhos eram presos os pais tinham que cuidar zelar e bancar eles na cadeia dar todo o suporte hoje em dia lá de dentro eles estão sustentando aqui fora banalizou e viralizou essa situação desses crimes cibernéticos estão sendo montados aí verdadeiros centrais do crime atrás de um ar-condicionado de celulares roubando dinheiro das vítimas aí burlando sistemas financeiros comércios e tudo mais e tem virado esse pandemônio e me conta uma coisa aqui esses cartões já se sabe se eram clonados furtados, roubados ou eram empréstimos, aluguéis como é que era isso? olha o pessoal aí coloca a barba de molho está passado para a polícia civil que vai continuar as investigações logicamente quando forem chamados deverão falar que esses cartões foram furtados clonados, alguma coisa do tipo pode até ser que tenha sim mas pela nossa experiência tudo que nós temos encontrado nas noites goianas a grande maioria são de cartões que foram alugados para passar dinheiro de crime dos golpes aí do bençatia falso sequestro celular aí clonado do whatsapp que tem rendido muito dinheiro para essas facções criminosas juvenis de que se de passagem pois é Silvia depois alegar para a justiça que teve o cartão furtado ou roubado não vai colar porque não tem nenhum boletim de ocorrência para te ajudar você não foi no banco para poder cancelar o cartão em breve a gente vai ter notícias aí de um caso de funcionários de uma grande empresa comercial aí que estava alugando o cartão e a polícia vai chegar então alugou o cartão é como se estivesse alugando o seu próprio RG tem seus dados só você no mundo tem aquele número de conta então não adianta a conta vai chegar chega infelizmente chega barato um país infelizmente dá impunidade crime de estelionato é um crime que dificilmente prende alguém menor de idade então nem se fala mas nós continuaremos deixe aqui continuaremos arrumando a guarda metropolitana dando um pouco de passo para a sociedade que seja dia, noite 24 horas e reforço aqui Jaqueline e também Silvia e todos que nos ouvem o nosso telefone funcional 995749570 arrumando denúncias 24 horas a serviço da população goiana Pois é Silvina nesse caso que eu estava te falando o que acontece a empresa está ajudando a identificar os funcionários de todo mundo já perdeu o emprego e a casa vai cair logo a gente conta essa história com detalhes e aí Obrigado.